Desta vez não vai ter neve, como em Petrogrado aquele dia. O céu vai estar limpo e o sol brilhando, você dormindo e eu sonhando. Nem casacos, nem coçacos, como em Petrogrado aquele dia. Apenas você nua e eu nasci, eu dormindo e você sonhando. Não vai mais ter multidões gritando como em Petrogrado aquele dia. Silêncio, nós, dois murmúrios azuis, eu e você dormindo e sonhando. Nunca mais vai ter um dia como em Petrogrado aquele dia, nada como um dia indo atrás do outro vindo, você e eu sonhando e dormindo.